Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aí gente, como vocês estão? Queria começar agradecendo pelos mil e poucos inscritos. Seja muito bem-vinda e com muito prazer, amor e carinho que eu os recepciono aqui no canal. Como vocês viram aí no título, gente, eu realizei um dos meus grandes sonhos, que foi ter um quarto decorado do jeitinho que eu sempre sonhei. Eu tinha dois irmãos e eles nasceram antes de mim, são meus irmãos mais velhos. Então eles ficaram com o quarto maior da casa, significa que eu fiquei com aquele quarto muito pequenininho. Resultado? Tive que esperar meus dois irmãos casarem pra poder finalmente ter esse quarto. Isso levou 19 anos, gente, tá? Foi triste. Hello darkness, my old friend. O primeiro casou e ainda ficou mais um no quarto. Tive que esperar mais um tempo. O meu irmão mais velho casou. Finalmente! Ele saindo, cheguei no quarto e... Era completamente masculina e eu tinha que dar um up total no quarto. Tentei pintar de branco pra dar uma melhorada, mas eu vi que ainda ficou muito vazio. Então eu comecei a juntar um dinheirinho. Eu levei uns 6, 7 meses juntando só pra isso. Eu parei de gastar com qualquer outra coisa porque eu queria muito decorar o meu quarto. Peguei muitas inspirações no Pinterest, no Instagram, no Facebook, no Google... Ai, fui procurando tudo quanto é lugar e decidi que eu queria minha decoração rosê, cinza, branco e preto. Vocês estão vendo um pequeno spoiler aqui de como está mais ou menos o quarto. Mas eu vou trazer aqui vocês pro passo a passo desde o primeiro dia que eu comecei com a ideia da decoração. Espero muito que vocês gostem. Fiz com muito carinho. Vamos lá? O quarto tava assim no dia 1. E ele tava inteiro branco, sem decoração nenhuma. E tinha uma textura na parede que não me agradava em nada. Até cheguei mais perto com a câmera pra vocês verem. Essa textura, ela impedia muito o papel de parede por cima. Então eu teria que deixar essa parede lisa, passar uma massa corrida por cima. E depois uma mãozinha de pintura pra poder receber o papel de parede melhor e ficar lisinho, não ter aquele problema com bolinhas e tudo mais. Aqui na lateral, gente, eu tinha uma janela e uma porta. E me incomodava muito. Vou explicar o porquê. O espelho fica exatamente de frente pra essa janela. Significa que toda vez que eu vá tirar uma foto no espelho, que aparece no fundo da janela. Cansada, fui procurar no Mercado Livre uma cortina, que paguei R$189,99, de 6 metros pra tampar toda essa parede. Ia contrastar bem com o papel de parede. O papel eu comprei na Neroi, porque o preço tava ok. Comprei 3 rolos pra prender minha parede. E era R$89,90 cada. E o papel era o vinilizado chevron cinza. Enquanto eu e você estávamos lá escolhendo papel de parede, o pintor já havia tirado a textura e passado uma mãozinha de tinta pra receber o nosso querido papel de parede. E ficou assim, gente, eu amei mais tanto, tanto. Eu escolhi o cinza justamente porque ele é neutro, então ele permite várias composições da decoração. Mas a parede estava vazia, então a ideia era preencher ela com vários quadrinhos. E daí nós voltamos pra ver o herói. Essa sou eu andando pra lá e pra cá. A gente tinha cada quadro maravilhoso e eu não conseguia escolher um só. E eu tava desesperada, porque eu não conseguia idealizar como é que ia ficar na parede. Então eu tava ficando louca, surtando. Enfim, escolhi alguns quadrinhos, levei pro quarto. E até que eu gostei muito do resultado. Ficou assim, um quadro grande no meio e dois dispostos ao lado. Eu ainda quero preencher o meio deles, colocando alguma coisinha pequenininha no meio, pra não ficar esse espaço vago. E falando em preencher espaço vago, chegou a cortina do Mercado Libre. Essa luz, gente, é porque é da varanda. Tava de dia quando eu gravei, aí ficou assim. Mas, gente, ficou um arraso. Combina muito. Como eu queria incluir o rosê na composição, acabei comprando algumas colchas e enfeites em rosê. Aquela almofadinha eu comprei na Americanas, no conjunto junto com a manta. Aí, passando pro cantinho aqui, eu coloquei todos os meus perfuminhos nesse suporte de acrílico que eu já tinha. Mas não é a ideia, deixa aí, vocês vão ver até o fim do vídeo que eu mudo. Eu tinha comprado alguns enfeitinhos do Japão, pela Shoppe. Comprei essa lanterna que eu sempre sonhei em ter, que é aquela do cinema. E o varalzinho pra foto que acende, gente. Eu achei muito fofo e eu não paguei nada tão caro. Foi R$37,79 a luminária e o cordão R$20. Um pouco mais ao lado do cantinho, tinha essa parede do espelho. E a gente colocou esse tapete provisório de crochê que minha mãe tinha. Eu queria mesmo um tapete bem fofo, branco. Só que no Airoy só tinha metade, pedaços cortados e era muito caro. Então não compensou, deixei pra depois. E até o teu cash, eu vou manter isso de crochê, que não combina tanto. Passamos cantinho, guarda-roupa e... Tinha um espaço livre. Vocês sabem como é que pobre é. Vem um espaço livre, já que é enfiado gigante. E eu queria enfiar uma penteadeira camarim. O espaço era bom, porque eu não queria um mantão grande. E tinha tomado logo abaixo. Facilitaria muito. Aí a gente já tava no sexto dia, mais ou menos, de decoração. O quarto não tava totalmente pronto. Eu ainda tava estabelecendo onde ia ficar certas coisas. Como, por exemplo, esse espelho que vai aparecer agora na tela. Que eu paguei só R$99 no Carrefour. Tava na promoção. Eu acendi o varalzinho pra vocês verem que Tumblr, gente. Ai, que sonho. O quarto já tava muito fofo. Aí eu trouxe a composição no rosezinho, como eu falei pra vocês. Mas eu vou colocar uma diferenciada em branco e rosê no final pra vocês verem também. Tudo muito lindo, muito bacana. Chegou a penteadeira camarim, gente. Ai, meu Deus do céu. De tudo que eu coloquei nesse quarto, eu acho que ter a penteadeira era o meu maior sonho. Não paguei tão caro, gente. Eu paguei em torno aí dos R$400,00, R$500,00 na penteadeira. Eu achava que o móvel desse era mais caro, mas foi um preço que eu achei ok, pela finalidade dela. Ela vem acompanhada de seis luzinhas que podem ser brancas. Essa sou eu, gente. Tudo bom. Brancas ou amarelas. Aí eu coloquei os enfeitinhos que estavam antes no suportinho lá de acrílico. Como eu disse, eu ia mudar. Inclusive, eu até guardei o suporte de acrílico e eu passei o espelho, o cantinho, pra cá. Já coloquei aqui a segunda opção de decoração, que eu usei uma coxa branca, a mesma mantinha, almofadinha. Ó, o cantinho ficou aqui nessa lateral. Achei que ficou bem tumblerzinho ele aí. Casou bastante. E bom, gente. Foi mais ou menos isso. Só pra vocês terem um choque. Olha o antes e o depois desse quarto. Gente! Tentei! Vocês lembram como é que tava no início? E como ficou? Ai, meu Deus, maravilhoso. Eu amei muito. Claro que ainda tem coisa pra comprar, o tapete, algumas coisinhas pra incluir. Mas, por enquanto, dentro da condição, eu achei que ficou muito bonitinho e me agradou bastante. Bom, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu comentário aqui. Envie a sugestão do que você quer ver pra gente poder crescer junto. Se inscreve, ativa as notificações no sininho e me segue no Instagram. Eu vivo postando fotinhas muito bacanas por lá. E com certeza eu vou começar a postar desses cantinhos que tem aqui agora no quarto. Um beijo e um abraço bem quentinho. Tchau!